Eu estava aqui pensando, é incrível como os cachorros são quase como anjos da guarda, enfermeiros, sabe, na minha mãe, na sabedoria toda dela, ela diz que se a gente acreditar em reencarnação, a nossa última encarnação na Terra é como cachorro, porque a gente vem só para amar, a gente não discrimina cor, sexo, cheiro, nada, nada, eles só amam e te dão muito carinho. Eu tenho uma teoria seguinte, o cachorro, para mim, é a última encarnação do ser humano, porque o cachorro come o que a gente dá para ele, joga no chão, o cachorro bebe, não tem nojo se você está doente, se você está com Covid, se você deu pão, ele não quer saber, ele quer saber se você é aleijado, não quer saber de nada, ele quer saber que ele te ama e o doce dos olhos dele é muito difícil você ver em ser humano, esse doce é muito difícil, ele te vê, ele fica alegre, ele babando o rabo, ele só quer amor, ele então, para mim, realmente, o cachorro é a última encarnação do homem, para quem acredita, para quem concorda, que ótimo, quem não concorda, está aí a minha ideia, um beijo. Mas hoje eu estou querendo falar da habilidade que eles têm de identificar uma doença, ou uma tristeza, ou uma ansiedade. Eu, por exemplo, eu tenho aqui o Max, que é o meu mais velho de todos, ele é todo cuidadoso comigo, ele fica me esperando para subir, descer da escada, porque ele sabe que eu tenho dificuldade com escada, por causa da minha esclerose múltipla, e ele cuida de mim mesmo, ele fica esperando quando eu subir, espero descer. Eiii, good boy, good boy! Eles me ajudam muito na minha doença, eles têm muita sensibilidade, quando eu estou muito fadigada, eles ficam comigo na cama, deitam comigo para dormir, quando eu estou muito cansada, eles são incríveis. A Lace, por exemplo, em particular, ela deita em cima de mim, deita em cima das minhas pernas, como se dizendo assim, fica aí quietinha, vai, porque você está cansada. Mas existem casos que os animais preveem que o dono vai ter uma doença, porque eles sentem um cheiro. Existe um estudo que diz que certos tipos de doença emitem um odor diferente, e os cães são muito sensíveis a qualquer tipo de odor, qualquer tipo de mudança no seu corpo. Por exemplo, o câncer, a diabetes, doenças neurológicas, como a que eu tenho, que é a tuberose múltipla, elas todas têm um certo odor, que a gente não sente, mas eles sentem. Até mesmo quando a doença ainda não se desenvolveu, bem no início, e que isso é importante, porque os cachorros pegam e avisam a você. Os cachorros possuem 300 milhões de receptores olfativos, comparados com os humanos, que só tem 6 milhões, então eles já sentem, coisa que os humanos nem vão sentir. Hoje saiu uma notícia aqui, que os cachorros da britânica Linda avisaram a ela que o câncer dela estava crescendo, antes até que ela soubesse que tinha câncer. A Linda, que mora no país de Gales com marido e dois pastores alemães, disse que de repente os cachorros começaram a dar umas cabeçadas nos seios dela e o comportamento não mudava, insistiam, insistiam, começaram do nada a fazer isso. E a Linda pegou e falou, não, o que é que eles estão fazendo isso? Vou tocar aqui no meu seio, procurar um caroço. E não achou nada. E esse comportamento continuou por muitas semanas, até que um dia a mulher sentiu um caroço no seio dela. E ela disse o seguinte, Fui aos médicos para examiná-lo e eles fizeram uma mamografia em mim e confirmaram que era uma forma de câncer de mama de crescimento rápido e que havia começado a se espalhar para os meus nódulos linfáticos. E os médicos disseram para ela, esses cachorros salvaram a sua vida. Você é uma garota muito feliz e disse, estou te dizendo agora, vá para casa e dê seus cachorros um abraço realmente grande para mim, porque seus cachorros provavelmente salvaram a sua vida. Há muitos depoimentos de pessoas com esclerose múltipla que dizem que os animais quase que avisam aos donos quando eles estão prestes a ter uma recaída da doença. Por exemplo, Não sei exatamente quando percebi que meu cachorro parecia ter um sexto sentido sobre a minha doença, mas ele provou repetidamente que às vezes sabe do que eu preciso antes mesmo de eu saber. Esse pequeno peludo é tão sensível a mim e a minha saúde que me alerta antes de uma crise ou recaída. Quando eu estou prestes a ter uma recaída, ele me segue para todo lado e fica extremamente agitado se eu estiver fora do seu campo de visão. Ele se deita sobre mim e tenta me manter sentado ou deitado durante uma recaída ou no momento imediatamente anterior a uma ocorrência, quer dizer, igual a Lacey, né? Que a Lacey se deita sobre mim para quase me falar que você tem que descansar. Ela se deita sobre mim como se estivesse tentando me segurar, me dizendo que é hora de me acalmar e descansar. Ela também me acorda se for a hora dos meus remédios e não me deixa voltar a dormir. Ela é o meu mundo. Escreve Fink. Pois é, incrível, né? Eu acho que esses bichinhos não são daqui. Vieram do céu para nos fazer companhia. 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 Vieram do céu para nos fazer companhia.